A CIDADE NO BRASIL 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 O anão é um ser humano, então ele é mais dirigível, quer dizer, você diz para ele como é que tem que ser a cena, se ele tem que pular no lago, se ele não tem que pular, se ele tem que dirigir um pouquinho o carrinho. Nós filmamos quase todas as cenas com duas, às vezes até três câmeras, porque quando você tem uma cena ótima, fantástica, você não pode garantir que o cachorro vai repetir a mesma cena duas, três vezes. Então, você tendo três câmeras em ângulos diferentes, você já tem três tomadas diferentes da mesma cena com perfeita continuidade. A trajetória que você queria que os carros fizessem, desenhava a trajetória, travava a direção e travava o acelerador. E no momento que dava a câmera a ação, ligava a chave geral, então os carros iam naquela direção. Então, tudo foi coreografado e filmado cena por cena dessa forma. É ótimo fazer uma campanha dessas, é ótimo principalmente pelos resultados que ela gera para o anunciante e, consequentemente, gera para os profissionais envolvidos, para a agência. Eu acho que mais do que isso, é muito interessante quando você faz uma campanha que não termina nela mesma, ou seja, que se estabelece como uma temática para um anunciante. O tema do turbogás com o cachorrinho é um tema que permite a COFAP caminhar com ele durante muitos anos, não só na área publicitária, como na área promocional, numa série de coisas. Então, é muito gratificante para a gente ter participado desse trabalho. Turbogás com o FAP Turbogás com o FAP O melhor amigo do carro e do dono do carro Turbogás com o FAP Segurança nas curvas Turbogás com o FAP Conforto nas retas Os outros são um desastre Turbogás com o FAP Essa não pede água E dura tanto Que você só vai se lembrar dela Quando me vê na televisão Turbogás com o FAP Eu não me vi que elas tirem Fech Eu também não tenho Não tenho T denying Ele Sinta o placer de conduzir com Fórmula Shell Ouça alguém que lhe diz a sorrir Com o Brax e você pode ir É a força verde e amarela Ajudando o Brasil rodar Você não é o... Lubrax, o brasileiro que você conhece. Lubrax! Amigo, dá um troto aí. Carro bem transado é carro e guia que o Brax tratou Meu amor, só Lubrax, reflete o brilho das estrelas É a força verde e amarela Ajudando o Brasil rodar Você não é... Lubrax, o brasileiro que você conhece. Lubrax! Meu irmão, dá uma olhada aí. Vou viajar, hein. Ah, é só usar Lubrax no motor Fazem se preocupar Pela montanha ou pera-mar É a força verde e amarela Ajudando o Brasil rodar Você não é o... Lubrax, o brasileiro que você conhece. Lubrax! É a força verde e amarela Homem do caminhão Coração de bandeirante Nossa terra em suas mãos Nada de um horizonte Qualquer caminho é caminho O seu lar é onde está Caminhoneiro, companheiro, este chão é o seu lugar Em qualquer caminho, você tem que saber com quem está andando Com Pirelli você sabe com quem é Não, esta noite, amor, não pensou mais a você Eu aberto os olhos para olhar para mim E em torno a mim girava o mundo sempre O mundo gira nello espaço sem fim Com os amores apenas natos, com os amores já terminados Com a alegria e com o dolor de pessoas como eu Um mundo, só agora eu te guardo Nel tuo silêncio eu me perdo E sono niente acanto a te Cuidado com o buraco Olha o galho A Pirelli e seus revendedores apresentam o seguro duplo Pirelli Na compra de pelo menos dois pneus radiais Pirelli Você ganha um seguro contra danos causados aos pneus por acidente Segura o duplo Pirelli Porque às vezes tem um buraco no seu caminho Radiais de aço Firestone Cadê papai? Firestone Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem pneus A vida roda melhor no Firestone Pro seu carro, o caminhão O pneu é tropical BR Resistente Forte bom de briga O pneu tropical BR O primeiro pneu feito para o Brasil O pneu é tropical BR Enche o tanque, por favor O que você está fazendo, Moacir? O que é isso? Que gasolina é essa, Moacir? Brincadeira? Pegadinha? Você está me magoando, Moacir? Olha aqui Eu uso a gasolina que eu quiser, entendeu? Você chama isso de gasolina, Moacir? Cala essa boca Olha aqui, seu grosso Apaixonado por carro? Não usa qualquer gasolina Desculpe, perdi a cabeça Só usa o original Ipiranga A única que é testada mais de mil vezes por dia E a única que tem os serviços e a qualidade de um posto Ipiranga Gasolina original Ipiranga É Ipiranga por preço de comum Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Posto São Paulo Esperando por você À beira de qualquer caminho Apareça Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Do romantismo dos primeiros automóveis, a realidade do carro a algo, o seu revendedor Shell tem uma história para contar. Legenda Adriana Zanotto